Manda teus anjos sobre nós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos pra nos ensinar A te louvar e glorificar Envia também teu espírito de paz e amor O meu coração tem sede do meu Criador Envia, Senhor, os teus anjos pra nos resgatar Pra nos proteger de todo mal Para nos guiar, Senhor Manda teus anjos sobre nós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos pra nos ensinar A te louvar e glorificar Manda corno, olho o céu e canto o meu louvor De todas as manhãs Tu és o meu Senhor Levantai-nos, ó meu Deus Estende Tuas mãos Tu és o meu refúgio Nas minhas opressões, Senhor Manda corno, olho o céu e canto o meu Criador Confio em vós A velha e tua face Para nós Levanta-te E põe o teu escudo Sobre nós Manda teus anjos Manda teus anjos E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos pra nos ensinar